Olá pessoal, bem-vindos ao Além do Direito, esse canal onde você encontra de melhores dicas sobre direitos humanos, direito penal e metodologia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dano ao projeto de vida. Recentemente eu fiz uma publicação sobre isso lá no meu Instagram, arroba prof. danielemaia, quem tiver interesse pode ir lá conferir. E as pessoas ficaram muito curiosas de saber mais sobre esse tema. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Fica ligado e vamos aprender sobre o dano ao projeto de vida. Bom pessoal, eu sou a professora Daniele Maia e hoje eu vou falar para vocês como que surgiu essa inscrição. O dano ao projeto de vida foi originalmente veiculado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pela primeira vez no caso Loyada Tamayo contra o Peru. Mas antes de falar dos casos concretos pelos quais eu vou me utilizar para explicar para vocês o que isso significa, vamos a umas breves notas introdutórias. O dano ao projeto de vida não é um dano moral, nem um dano material, nem um lucro cessante. O dano ao projeto de vida vai além disso. Primeiro que a Corte costuma conferir esse dano para pessoas que sofreram violações, mas que ainda permanecem vivas. Então não seria um dano a ser conferido por pessoas que vieram a óbito depois das violações. A ideia é que com a violação de direitos humanos ocorrida no caso concreto, a pessoa tenha tido uma repercussão drástica na sua vida no sentido de mudança de rumo. Ela foi impedida de seguir com as formas de vida que ela pretendia inicialmente. Ela foi impedida de seguir com seus planos e projetos pessoais. É uma violação da personalidade da pessoa que vai além daquelas regras civilistas de dano moral. É uma violação que ela não vai cessar. Não é uma perda de uma chance também, um outro instituto civilista. É diferente disso. Não é que ela perdeu a chance a determinada situação. Ela teve que desviar o rumo da sua própria vida por conta da violação ao seu próprio direito. Seu direito de personalidade, seu direito de existência por conta da violação sofrida. Então vamos entender melhor a luz de três casos específicos da corte interamericana. O primeiro deles, o caso Loiaza Tamayo contra o Peru. A Loiaza era uma professora universitária peruana. Foi presa durante conflitos armados no Peru em relação ao grupo sendeiro luminoso. E ela ficou presa por determinado período e depois um longo período em um julgamento que nunca terminou. Até o ingresso desses peticionários na corte. Com isso, essa pessoa foi impedida de viver a vida dela como ela pretendia viver. E daí o reconhecimento do dano ao projeto de vida. No segundo caso, o caso Klaus Furlan, Sebastián Klaus Furlan contra a Argentina. Fica muito claro também esse dano ao projeto de vida. O Klaus Furlan era um adolescente. Ele estava brincando com os colegas numa instalação pública do exército desativada. Essa instalação não oferecia as barreiras de segurança adequada para impedir que as pessoas entrassem na vida. Então ele estava brincando ali com os colegas e uma barra de ferro daquela instalação desativada caiu na cabeça dele. Com esse acidente, ele que era uma pessoa sem problemas de saúde, ele passou a ter problemas cognitivos, problemas de fala, problemas diversos. Virou uma pessoa dependente, uma pessoa com deficiência e dependente de cuidados dos pais. E teve que modificar todo o seu projeto de vida profissional e pessoal. Por conta de ter virado uma pessoa diferente em razão daquela violação. Então, além de ter sido concedido o dano ao projeto de vida para o Sebastián, foi concedido por ricochete aos seus pais também. Que não poderiam, inclusive, se beneficiar em relação ao crescimento, futuro crescimento profissional, que aquela renda poderia ajudar na família. E o último caso, para vocês entenderem, é o caso Atalarifo contra o Chile. A Atalarifo é uma mulher homossexual e ela foi impedida pela Suprema Corte do Chile de ter a guarda dos filhos, por conta de viver uma união estável com outra mulher. Então, quando esse caso chegou na corte, a corte reconheceu um dano ao projeto de vida, porque a Atalarifo foi impedida por anos de conviver com os seus filhos, por conta dessa situação, essa proibição da Suprema Corte chilena de ela ter a guarda das crianças. E esse tempo que ela ficou sem a guarda, ele não tem como voltar. E toda uma vida foi modificada por conta disso. Então, aí foi reconhecido o dano ao projeto de vida. Professor, aí no Brasil, a gente já teve esse reconhecimento? Já, vou pegar até um número para vocês. O RESP 1183378, relatoria do Luiz Felipe Salomão, o ministro, ele afirmou quando ele julgou as uniões estáveis homoafetivas que o não reconhecimento dessas uniões estáveis poderia gerar um dano ao projeto de vida. E no mesmo sentido foi o STF, na ADIM 4277, no qual o caso Loiaza Tamayo foi expressamente citado e foi reconhecido que se a gente não legitimasse as uniões estáveis homoafetivas à luz da Constituição, a gente estaria causando um dano ao projeto de vida dessas pessoas. Espero que vocês tenham conseguido entender esse conceito que se difere do dano moral, do dano material, da perda de uma chance. E tenha gostado desse vídeo. E se for assim, curte, comenta e compartilha ele com seus amigos. E se for assim, curte, comenta e compartilha ele com seus amigos.